Agindo Deus, quem pedirá? Todas as coisas tem resposta nessa palavra, pra mim e pra você. Tudo que é ligado aqui será ligado no céu. Tudo! Olha, eu sempre falo pra todas as pessoas que me perguntam isso, que essa igreja é uma igreja diferente. Porque aqui a gente tem liberdade pra adorar a Deus, a gente tem liberdade pra conversar com a pastora. Vocês são todos muito bem-vindos. Essa igreja representa quando Deus me resgatou do mundo e me trouxe pra cá. Eu fui livrado da morte, eu fazia muitas coisas erradas. E um dia eu procurei ajuda e graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me resgatou. E hoje estou aqui, louvando e glorificando o nome de Deus. Muitos milagres nas nossas vidas, que Jesus tem feito. E a nossa pastora, assim, é muito boa. Ela participa das nossas vidas e ela ajuda a gente a prosseguir a nossa caminhada com Jesus. Essa igreja, na verdade, tem representado muito pra mim, pra minha esposa. Mudou minha vida, mudou minha história. Quem convive com mim e meus familiares, eu tinha uma personalidade mais difícil, nervoso. Hoje sou uma pessoa mais calma. Sei que a gente não deve confiar no homem, e sim em Deus. Mas essa pastora é muito abençoada. Todo mundo sabe da história dela. Quem convive com ela sabe, a conhece. Então, pra mim, não desfazendo os outros pastores. Mas a minha pastora é nota mil. Pastora, agora eu queria que você falasse um pouquinho, depois as pessoas estão podendo até assistir durante a nossa entrevista, as imagens daqui do culto. Mas a história de vida, a história deste ministério. Eu sei que o nosso tempo é muito curto. Mas um resumo apenas. Palavra pra quem está em casa, sobre o que significa esse ministério, o Ministério Palavra que Cura. Olha, o que significa esse ministério, a Palavra que Cura, foi assim, revelado pelas madrugadas, esse ministério, a qual eu trouxe a palavra e trago a palavra de Deus para esse ministério, que é a palavra que conhecer a verdade, a verdade nos libertará. Então, o nosso foco aqui muito é a palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar pra você, o que o ministério significa, é a palavra vida, é edificar as vidas através da palavra de Deus. E venha participar conosco e ver um pouquinho do mover de Deus nesse ministério. Deus, e Deus, Jesus.